Coloque pimenta no papel higiênico e você não vai acreditar no resultado. Depois que fiz isso, nunca mais tive esse problema aqui na minha casa. Gente, é isso mesmo. Mas calma, não é pra você utilizar no seu banheiro. Essa dica, ela é muito simples e ela vai ser de muita utilidade. Para isso, vamos pegar um rolo de papel higiênico. Na verdade, nós vamos precisar somente de um pedaço. Pegue um pedaço mais ou menos deste tamanho e dobre ao meio, da maneira que eu fiz aqui agora. Vamos passar a mão pra ficar bem liso. E se você gosta de receitas e vídeos como esse, de dicas de casa que facilita a nossa vida, gente, já deixa aí pra mim um eu quero, um eu gosto, que eu sempre vou trazer receitas como esta para você. E o que que nós fizemos aqui agora? Nós vamos pegar esse papel, vamos dobrar ao meio e nós vamos começar a enrolar ele. Dessa forma, olha. Você segura de um lado e vai enrolando do outro. Quem me ensinou isso foi um tio meu que mora no sítio. Esse truque, ele é muito utilizado nos campos e nas fazendas. E com certeza você vai ficar surpreso com o resultado. E olha só, pessoal, vai ficar aqui dessa forma, como se fosse uma corda, bem firme. Agora, nós vamos colocar aqui meia colher de pasta de dente. Vamos colocar agora algumas gotinhas de molho de pimenta na nossa pasta de dente. Pode ser mais ou menos umas três gotinhas, pessoal. Agora, você vai misturar até agregar os dois ingredientes. Um pouquinho. Se você gosta de receita fácil, já me diga aí um eu quero, um eu gosto. Porque eu sempre vou trazer receitas como esta para você. Agora, nós vamos pegar aqui o nosso rolo de papel. E nós vamos espalhar essa massinha de pasta de dente com pimenta por todo o papel. Dessa forma aqui. Depois de passar bastante a nossa pasta de dente com pimenta no papel, você vai colocar em cima de algum recipiente. Eu coloquei em cima desse copo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Agora, pessoal, é só acender. Olha só que maravilha, pessoal. Nós acabamos de fazer um poderoso repelente caseiro. Pessoal, e por que nós fizemos essa misturinha? Porque esse repelente aqui, ele vai ficar soltando essa fumacinha e não vai deixar nenhum permilongo chegar perto da sua casa ou no ambiente que ele estiver. A mistura, pessoal, de pasta de dente com pimenta, na hora que você colocar o fogo, não vai soltar aquele cheiro de queimado, pessoal. Então, pode fazer, porque vai ser um repelente e não vai te incomodar. Então, faça aí na sua casa e volta e me conta o que você achou.